As sombras são constantes, eu não posso evitar Você fez meu mundo com suas mãos Mediu pra mim Pra onde eu dei com você? Não sei Que eu preciso aprender A custa da chuva Pra ver o arco-íris Onde os céus não são azuis Você mentiu pra mim Não há mais brilho em nosso amanhecer Em outros travesseiros Você com suas mentiras Se afasta de mim Você mentiu pra mim Algo Perceber Ela percebeu Leite Ela percebeu 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 Ela percebeu